Olá pessoal, tudo bom? Kerliasouza aqui do blog kerliasouza.com.br E nessa aula de hoje do nosso curso básico de CO para vídeos eu vou mostrar a vocês na prática como é que eu faço para posicionar meus vídeos. Eu tenho alguns vídeos posicionados para algumas palavras-chave que eu vou mostrar para vocês. Nessa nossa primeira aula eu vou falar isso que é o CO de vídeos é um posicionamento que a gente faz para aparecer nas primeiras páginas do YouTube com a palavra-chave que você escolher. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar as palavras-chave que eu estou posicionada eu vou botar aqui no YouTube. Então como é que eu faço isso? Primeiro no meu canal é trabalhar em casa, né? Então eu resolvi selecionar algumas palavras-chave não todos os meus vídeos eu faço essa técnica, né? Porque eu entendo que legal é separar aqueles vídeos-chave que você quer posicionar para vender determinado curso. Então eu abri aqui numa guia anônima para mostrar aqui para vocês algumas palavras-chave que eu estou bem posicionada que eu realmente escolhi para estar posicionada. A primeira delas eu tive uma sacada faz pouco tempo, né? Nem fui a primeira que eu posicionei porque meu canal chama-se Trabalhar em Casa então eu não tinha muitos vídeos posicionados para essa palavra-chave então eu peguei ideias para trabalhar em casa e fui trabalhar essa palavra-chave, né? No caso seria uma frase, né? Ou palavra-chave de cauda longa que a gente chama. E aí eu consegui posicionar aqui, ó, sete ideias é o terceiro vídeo perco para... Estou junto, perco não, perdão. Ninguém perde aqui no Market Digital. Eu estou junto com a Mafalda Melo, a Luana Franca que são grandes, né, pessoas e a Karine, mas o que é que eu quero mostrar aqui? Eu tenho um vídeo meu, dois vídeos meus na primeira página, tá? Tem um que é o terceiro vídeo. Esse aqui é o que está mais bombando e foi... eu nem... faz só seis meses que eu fiz ele. No dia que eu fiz esse vídeo, que eu subi eu posicionei no mesmo dia, tá? Que é isso que eu quero ensinar para vocês. Tem um segundo vídeo meu ali deixa eu ver se tem mais algum que nem eu olhei isso hoje. Tem outro aqui, ó, que é uma série que eu criei tem um Alex Vargas, lógico deixa eu ver se tem mais algum acho que só, na primeira página só, né? É o que a gente quer na primeira... Ó, tem mais outro aqui, ó Trabalhar em Casa pela Internet três e dez. Então, essa palavra-chave tem três vídeos na primeira página aí tem outra palavra-chave que é um curso, né? Que eu amava ele mas nem está mais à venda que é Desafio 3K em 30 Dias eu estou na segunda posição gente, eu cheguei a ficar aqui, ó na primeira posição com esse vídeo aqui então, aí o que é que eu fiz? O que é que eu tenho? Tenho um dele aqui vamos ver tenho dois na primeira página tenho três tenho quatro quatro vídeos na primeira página outro curso que eu sou bem posicionada é afiliada de sucesso esse eu estou na primeira na primeira mesmo estou barrando até o canal do próprio Dani Edson, né? do próprio curso tem esse esse aqui foi meu primeiro vídeo tá, gente? muita gente me pergunta esse aqui foi meu primeiro vídeo o vídeo depoimento do curso não tinha vendido nada ainda apenas fui falar do curso e consegui vender com esse vídeo pra quem está começando, né? outro vídeo meu aqui três três na primeira página acho que é só esses tem outro aqui, ó quatro eu só fico na dúvida que quando passa a segunda página eu acredito isso aqui tudo é a primeira página ainda mas eu acredito vamos dizer que eu tenho a quatro na primeira página e um que eu botei recentemente muito recente mesmo nem sou a primeira mas eu quis mostrar aqui pra vocês como ser assistente virtual essa foi minha palavra-chave eu tô dois três quatro cinco seis sete na oitava posição gente eu tô concorrendo aqui com pessoas que são feras nesse curso que é a Agis Line ela é muito boa nesse curso e a própria dona do curso esses vídeos aqui a maioria é da dona do curso, né? aqui tem a da Mafalda então assim esse aqui eu fiz no dia que eu fiz ele eu posicionei em terceiro lugar eu fui em quarto eu tenho um outro aqui embaixo que tá na primeira página na segunda aqui também que eu subi recente só que esse aqui não se posicionou tão bem quanto o primeiro e eu vou dizer já porquê foi uma falha que não sei se vocês estão percebendo aqui então na aula de hoje é só pra explicar a vocês sobre a palavra-chave uma técnica uma estratégia pra vocês escolherem a palavra-chave a ideia aqui é você vender pelo YouTube e eu vou dar aqui apenas um curso básico de SEO que eu aprendi no curso Viver de YouTube isso é uma técnica básica no curso Viver de YouTube você vai aprender muito mais muito mais muito mais mesmo técnicas pra você ganhar dinheiro se você quiser você pode ganhar dinheiro somente com o YouTube através do curso Viver de YouTube porque as técnicas que a Karine ensina ela ensina focada só em trabalhar pelo YouTube mesmo e dá pra trabalhar só com o YouTube também eu prefiro o kit completo estrutura online mas dá pra trabalhar só com o YouTube também então vamos lá o segredo qual o segredo? o que é que eu faço hoje? eu escolho uma palavra-chave baseada no meu próprio canal o meu próprio canal diz pra mim isso é pra quem já tem canal lá no Analytics é porque eu não tô logada com o meu canal eu tô logada com o meu canal Mulher Virtuosa que é o que a gente vai fazer o teste aqui tá? mas no Analytics vamos ver aqui nesse daqui só pra vocês terem uma ideia do que que eu tô falando no Analytics do seu canal mesmo ó, esse canal é pequeno 1.200 inscritos eu sei que tem gente com um canal ainda menor que esse mas é só pra vocês terem uma ideia é... vamos lá Karine que até eu tô perdida aqui agora ah tá é... gerenciador de vídeos estudo de criação no Analytics se você já tem canal mesmo que pequeno já vai dizer como é que você tá sendo encontrado tá? você clica no Analytics como é que as pessoas te acham quais são os vídeos que entrega que o YouTube entrega teu canal que recomenda teu canal tá? vamos ver aqui ó os meus 10 maiores vídeos foi por aqui que eu fiz pra aprender assim caprichei mais nessas técnicas cursos gratuitos do Sebrae então se eu fizer mais vídeos com essa palavra-chave cursos gratuitos provavelmente eu vou conseguir posicionar se eu fizer mais vídeos com a palavra-chave sapatinhos de EVA como fazer ou algo parecido sapatinhos de EVA modelo tal sapatinhos de EVA modelo tal como fazer sapatinhos de EVA rápido e fácil entendeu gente? é essa técnica que você vai fazer almofada sem costura tour pelo quarto a galera gosta desse tipo de coisa então esses são os vídeos aqui que mais aparecem pra mim aqui como sugestões que recomenda meu canal tá? e os vídeos que mais assistem perdão e só por isso aqui tem outras formas de olhar que o curso da Karine vai ensinar mais a fundo tá? tô falando aqui apenas uma regrinha básica se você fizer você vai ter muitos resultados no seu canal que mesmo que seu canal seja pequeno que meu canal aqui é pequeno eu faço é nele e eu fiz isso eu li as palavras-chave e no meu caso tava dando essas palavras-chave aqui que eu mostrei na guia anônima trabalhar em casa eu queria posicionar mais pra essa palavra aqui então eu comecei a ver quais eram os vídeos que tava aqui na primeira página e comecei a fazer vídeos parecidos então a ideia a primeira ideia é que escolha uma palavra-chave que não seja tão concorrida esse resultado aqui não é tão concorrido e são coisas específicas que as pessoas estão procurando na internet todos os dias se você botar uma busca muito grande concorrência muito grande vai dificilmente você vai conseguir posicionar então o ideal é que você tenha as palavras-chave com a busca menor né aí você bota a palavra que você quer posicionar pra você ter uma ideia de se vai dar certo ou não essa palavra-chave que eu escolhi pra vocês é curso grátis de laços e piaras essa é a palavra-chave tem apenas seis mil seiscentos e quarenta resultados então uma uma concorrência pequena mas também uma busca pequena mas o que é que vai acontecer se eu se eu posicionar bem aqui a minha tendência é vender entendeu e o que é que eu faço é escolhi a palavra-chave escolhi então eu vou trabalhar essa palavra-chave desde a base do meu vídeo então o que é que a gente vai fazer agora gravar o vídeo com essa palavra-chave o que é que eu faço eu geralmente gosto de gravar uns três vídeos pra palavra-chave que eu quero com mudanças poucas mudanças por exemplo ideias pra trabalhar em casa como é que eu fiz sete ideias pra trabalhar em casa investindo até cem reais cem reais a outra o outro três ideias testadas e aprovadas para trabalhar em casa você tá vendo que a palavra-chave trabalhar em casa tá sempre aqui e o outro que eu fiz é cinco eu acho cinco série trabalhar em casa cinco e dez pra trabalhar em casa então é isso que você vai fazer anote aí agora três ideias de vídeos com a palavra-chave que você quer posicionar se você é afiliado ideal que você tenha algum curso em mente para promover e você faça um conteúdo legal pra sua audiência e no meio desse conteúdo você entrega a palavra-chave o curso você indica o curso que você tá fazendo então a escolha da palavra-chave é essencial não adianta você querer escolher uma palavra-chave com vamos botar aqui uma palavra-chave como emagrecer emagrecer como emagrecer olha só a quantidade de resultado cento e sete e cinco mil então se eu vier fazer um vídeo aqui eu vou perder muito entendeu eu vou perder eu vou concorrer com muita gente e a tendência eu nem conseguir chegar nem perto desse ponto então a dica a primeira dica é essa escolha a palavra-chave com a concorrência menor e aí como é que você sabe isso vai fazendo testes tá eu não vou nem mandar você ir no google web ou diz aqui mesmo no youtube escolhe vê o curso que você quer trabalhar vê quais as palavras-chave daquele curso e tenta colocar elas de forma que tenha menos concorrência que você vai conseguir se destacar então essa é a primeira dica de hoje a escolha da palavra-chave tem que ser bem pensada ela tem que ser bem elaborada para que você consiga atingir o resultado tá certo então essa é a aula de hoje então vamos treinar aí agora separe em um caderninho escolhe o curso que você quer promover primeiro lá no Hotmart Eduzo e Monetize aqui na descrição do vídeo tá os links desses três sites que eu trabalho e você escolhe a palavra-chave lá primeiro e depois você vai treinar tá certo depois é que você vai fazer os treinos para ver se a palavra-chave está com a busca legal está grande está pequena como é que está e aí você vai fazer também ver quem é que está bem posicionado e aí você tenta fazer vídeos parecidos com as primeiras pessoas que estão posicionadas aqui é a outra dica também que eu fiz né ideias para trabalhar em casa foi assim que eu fiz deixa eu só mostrar aqui a vocês eu nem me inspirei nelas duas porque quando eu fiz se eu não me engano a Mafalda nem a só a Luana que estava aqui em cima a Mafalda não estava quando eu fiz eu vi esse vídeo aqui desse rapaz Bruno Piscinini viu da Karine lógico ela também não estava aqui com a mulher Guimarães eu vi dessa mulher aqui que está lá embaixo agora deixa eu ver aqui essa aqui eu vi não vi de o Alex na época tá gente que eu fui fazer agora muda vai estar sempre mudando lógico né eu vi esse vídeo aqui dessa mulher aqui então assim eu me inspirei e fui fiz três assuntos eu fiz vários na verdade nem fui só três vídeos eu fiz vários vídeos para tentar posicionar e quanto mais vídeos você tiver posicionado na primeira página melhor para você as chances de vender são bem maiores e de fato eu vendo bastante com esses vídeos aqui tá bom então essa é a aula 1 aguarda a aula 2 né e já deixa aqui nos comentários o que você está achando desse novo mini curso que eu criei aqui desse curso básico SEO para vídeos né no YouTube e já clica aqui para conhecer o curso da Karine Viver de YouTube que o preço está excelente vale muito a pena você investir no YouTube o retorno é garantido se você seguir as técnicas do curso passo a passo se tiver dúvida me chama aqui no WhatsApp que também está na descrição do vídeo tá bom na próxima aula a gente vai fazer na prática essa palavra-chave e tem uns outros truquezinhos que eu vou ensinar para vocês tá bom fique ligado aí na próxima aula se você gostou dá muito joinha que quanto mais joinha tiver o YouTube vai me dizer que esse vídeo está bom e vai posicionar e eu vou saber que você vai querer assistir as próximas aulas do curso se tiver pouco joinha eu acho que eu vou parar por aqui mesmo tá bom sucesso até o próximo vídeo até a próxima aula tchau tchau